Vamos lá, a gente tem que analisar o jogo por várias vertentes, e a gente tem que analisar o campeonato do Bahia também, e velho, vocês me conhecem, eu não sou de ficar aqui analisando a arbitragem, sempre que tem polêmica de arbitragem eu passo para o Luiz Teres que entende mais do que eu, e eu também não gosto de utilizar a arbitragem como escudo para escamotear a incompetência do Bahia, eu faço isso ao longo de toda a minha carreira, que nesse ano completa 25 temporadas, mas é impossível analisar o jogo de hoje sem falar. E sim considerar como protagonistas da partida o fraquíssimo Emerson Ricardo e o VAR, senhor Daniel Nobre, nobre é sacanagem, nada nobre, Bins. Por que, meus amigos? Era o melhor momento do Bahia na partida. O Bahia tomou o gol aos 14 minutos, um rebote, Alejandro bateu no gol, Marco Felipe fez uma grande partida, espalmou, e Wagner Leonardo abriu o placar. O Bahia surpreendeu, e aí talvez um dos poucos acertos de Rogério Cini no jogo de hoje, com a escalação de Biel. Eu falava isso durante semana. O Bahia tem que, assim como simbolicamente o Rogério passou o recado da covardia no primeiro Bavi, o Bahia precisava mandar um recado para a sua torcida e para o adversário de coragem. Eu acho que esse recado veio com a escalação de Biel, que foi protagonista do gol do Bahia, a gente fala já já. Mesmo com o Biel em campo, Biel entrou no lugar de Juba em relação à escalação passada, a Resende foi mantida na lateral esquerda. Mesmo com o Biel em campo, o Bahia não conseguiu exercer aquela pressão nos minutos iniciais, porque o Vitória foi muito hábil ao parar o jogo, cavando faltas, valorizando, jogadores simulando e tal, picotando o jogo e teve uma sequência de bolas paradas, umas quatro ou cinco, descanteio, depois faltou a lateral, que resultou nesse gol do Vitória. Mas o Bahia não esmoreceu e o Bahia lembrou os bons momentos desse time na temporada, com uma movimentação intensa de Everton Ribeiro, que chamou a responsabilidade do jogo enquanto teve fôlego, foi um destaque do primeiro tempo. Cauli também saindo de posição para dificultar a marcação e posicionamento defensivo do Vitória, está sendo a mesma coisa. Então depois do gol o Bahia passou a se sentir mais confortável e jogar do jeito que ele gosta de jogar. E num contra-ataque fulminante, que começou com o Marco Felipe, ele esticou a bola para Biel, Biel deu um passo para Jean Lucas, Jean Lucas deu seguimento à transição em altíssima velocidade, Biel fez o cruzamento, a bola parou no pé de Everton Ribeiro, que limpou a marcação e meteu no ângulo, aos 19 minutos da primeira etapa. Aí, né, o torcedor, que não tinha se calado, que não tinha se omitido diante do gol do Vitória, incendiou completamente a fonte nova. Aliás, viu, abre parênteses, parabéns aos quase 50 mil corações tricolores que pegaram essa chuva desgraçada e apoiaram o time o tempo inteiro e acreditaram e regeram até as substituições do treinador. Hoje, o Bahia foi comandado, literalmente, por Rogério Cine e pela massa nas arquibancadas. O torcedor do Bahia nunca se omite. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa massa maravilhosa. E aí, aos 19, tudo igual, o Bahia bem no jogo. E tentando exercer esse domínio, pressionando e trazendo a torcida pra junto. Vitória meio atordoado. Eis que ali por volta dos 30 minutos, tem uma disputa de bola na intermediária defensiva do Bahia. Canu dá mole. Canu tomou uma finta infantil nesse lance. E a bola sobra pra Osvaldo, na direção do gol. Rezende rápido e esperto. Faz o facão defensivamente. Bota o pé na frente de Osvaldo. E impede a finalização do jogador do Vitória. E aí que entra o nada nobre Bins, o árbitro. A minha bronca, eu acho que a bronca de boa parte do torcedor do Bahia é a seguinte. O lance é passível de várias interpretações. Você podia considerar, falta, podia. Você podia considerar uma dividida normal, como, aliás, o fraquíssimo e sem personalidade Emerson Ricardo, o fez dentro de campo. Ele tava perto do lance. E ele é enfático. Ele aponta e faz aquele sinal de tudo certo, segue o jogo. Então, assim, um lance passível de interpretação, isso tá na regra do VAR. Pra que o VAR chamou? Por que a decisão do árbitro não foi soberana? Por quê? Inclusive, reparei outras interpretações. Em se marcando a falta, você poderia considerar a chance clara e manifesta de gol? Poderia. E não poderia também. Se você considerar que Marco Felipe tava perto da jogada e que a presença de Rezende ali tira a velocidade de Osvaldo, que se conseguisse ganhar ali na disputa, não ia chegar inteiro, equilibrado no lance, pra fazer o gol. Então, reparei, não é o lance de um erro crasso, assintoso, inequívoco da arbitragem. Pra que o VAR foi se meter? Se meteu, o fraco Emerson Ricardo foi lá, sucumbiu à pressão do VAR. E demonstrou toda a sua incapacidade, despreparo, falta de personalidade pra estar na final de campeonato. E expulsou o Rezende. Pra surpresa, diabos, soltamente, ninguém. Ninguém. A gente tá cantando essa pedra aqui há quanto tempo de que essa arbitragem não estava à altura do clássico? Que essa arbitragem poderia prejudicar o Bahia? E prejudicou. Talvez os únicos surpresos com essa lambança de Bins e de Emerson Ricardo sejam os cartolas do Bahia que presentearam o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que a gente não cita mais o nome nesse canal, com a camisa do Bahia personalizada no Barradão semana passada. Esses aí podem ter se surpreendido. Porque eles acham que fazer política, porque eles acham que atuar em bastidores é ir numa sala de reunião, entregar a camisa pra cartola e posar pra foto. Ou então ter a atitude subserviente com o presidente da Confederação que nunca ajudou o Bahia em nada no estádio do time do coração dele. O Bahia foi atropelado nessa final de campeonato pela sua inaptidão, pela sua incompetência, pela sua omissão, pelo seu bundamolismo nos bastidores, o que é algo recorrente. Cadê Vitor Ferraz? Diretor de Relações Institucionais do Bahia. Hoje não vai aparecer ninguém pra falar nada. Rogério Cine pediu depois do Bavio da Copa do Nordeste a arbitragem de fora. O pedido do Bahia foi solenemente ignorado e ninguém fez nada. O Bahia se prontificou, se pronunciou dizendo que pediu a Federação Arbito de Fora. A Federação olhou o pedido do Bahia e deu risada. Então, assim, foi só por isso que o Vitória foi campeão? Não. Acho que o Vitória mereceu ser campeão. Mas o que aconteceu hoje não pode ser ignorado. ou o Bahia abre o olho para o que acontece fora das quatro linhas ou vamos seguir sistematicamente ignorados. Vocês estão no futebol brasileiro, vocês têm que jogar o jogo sujo, infelizmente. Pra mim, enquanto amante do futebol e profissional desta indústria, me dói dizer isso. Mas é a realidade. Então, repare, essa expulsão condicionou totalmente o comportamento do Bahia no jogo. E o do Vitória também. Vitória segurou sua onda, começou a jogar no erro do Bahia. Teve a oportunidade de fazer o segundo ainda no primeiro tempo. Marcos Felipe fez uma defesa espetacular numa finalização de Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade já tinha feito um gol corretamente anulado por impedimento. E aí o Bahia vem para o segundo tempo e eu estava muito temeroso. Porque, repare, quando o Rezende saiu, ele tira Biel, coloca a Juba, recompõe a ele à lateral esquerda. E assim, velho, o prejuízo de Rezende é muito grande. Não é só um jogador a menos. É o jogador mais versátil. O jogador que te dá mais opções de alternâncias táticas para o time. Então, se tinha um cara, estava conversando com um amigo meu, não posso falar o nome dele porque ele não é Bahia declarado no Zap. Mas se tinha um cara que não poderia ser expulso para a dinâmica desse time do Bahia era a Rezende. Parece que foi escolhido a dedo. Impressionante. E aí, velho, o Bahia é muito vulnerável no sentido da marcação do meio de campo. Por quê? O Bahia terminou o primeiro tempo com os dois volantes sendo o K, Alexandre e Everton Ribeiro. Eu falei, rapaz, se não fechar essa meiuca aí, meu amigo, só Deus sabe o que pode acontecer. Aí, no segundo tempo, ele não muda o time, mas faz alterações táticas. Puxa Jean Lucas para fazer essa volância junto com o K, Alexandre. Bota a Everton Ribeiro para o lado direito. Tassiano vai jogar aberto pela esquerda e Cauli. Atua como um falso nove, mas falso nove mesmo. E aí, velho, o Bahia tinha dificuldade de ter a bola porque o Vitória começou com essa sua marcação muito forte. Muitos erros técnicos, muitos erros de passe. Rodrigo Araújo, o grande Rodrigo Araújo, parabéns para ele, um abraço para toda a equipe da TVR, a Inam Peralva e companhia. Fez uma observação corretíssima no início da segunda etapa. O Bahia não conseguia dar fluidez ao seu jogo e dar rapidez ao seu jogo por causa dos erros técnicos. De Cauli, de Tassiano, de Everton Ribeiro. E aí, vamos lá aos outros motivos que levam o Bahia a ter perdido esse campeonato em relação ao jogo de hoje especificamente. Essa demora de Rogério Cine de tomar decisões. E o medo também de tomar certas decisões. Everton Ribeiro, velho, hoje a gente não pode criticá-lo por falta de atitude, de postura, de liderança. Enquanto ele teve fôlego, ele tentou. mas ele fez hora extra hoje em campo. Chegou um momento ali, coincidentemente ou não, a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, em que ele raciocinava, mas ele não conseguia executar. E aí, Rogério Cine me chama para a QC Iago Felipe, porra, time tendo que fazer um gol para levar a disputa para as penalidades pelo menos. Aí você vai me colocar Iago Felipe a torcida imediatamente, meu irmão. Começou a chiadeira poucas vezes vista, pelo menos na história recente, o tempo que eu acompanho o jogo do Bahia na Fonte Nova. E aí, Rogério Cine pipocou. falou não. Iago não vai entrar. A torcida começou a pedir por Ademir e ele fez o que o torcedor pediu de cara a Alexandre. Ele segura essa substituição de Iago Felipe, que aliás, acabou não acontecendo. Ademir entra para jogar aberto na ponta esquerda. E aí, velho, é que a gente não consegue entender. Eu estou muito decepcionado, velho, com o Rogério Cine, a atuação de Rogério Cine nesses dois jogos. Não estou aqui querendo abrir campanha fora Cine, nada disso, mas a atuação dele nesses dois jogos levantou muitas dúvidas. E ele precisa dar as respostas. Mas não é na coletiva. É dentro de campo. Assim, ele abre Ademir por um lado, do lado direito tinha ali Arias, Abertão Ribeiro tentando facilitar, o Bahia não estava conseguindo entrar por dentro. Mas vamos lá, você vai fazer seu jogo fluir pelos lados e nessa mudança aí, para entrar de Ademir, Tassiano foi recuado para fechar ali o meio de campo. Então assim, você tem a concentração do seu jogo pelos lados do campo. Aí você olha para a área, não tem ninguém. Tassiano, que é o eventual centroavante, estava jogando no meio. Caulino é esse jogador. Então, por que, já que o time não estava conseguindo construir, já que o time estava tropeçando nos próprios erros, já que a marcação do Vitória estava encaixada, tenta um atalho para o gol, que é o que? A bola na área, era o que nos restava. Mas a bola na área para quem? Aí Everton Ribeiro se arrastando, o time sem conseguir construir, e ele nada de mexer no time. Até que a torcida de novo começa a pedir estupiã, 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 ele bota estupiã, mas ele botou estupiã com 35, 36 minutos, 37 minutos quase do segundo tempo. E a verdade é o seguinte, ele faltou força para o Bahia. Faltou força. Sabe, faltou aquele algo mais. Num momento como esse de fragilidade, de inferioridade numérica, melhor dizendo, aí, velho, tem que ser no culhão, tem que ser na alma, tem que ser na raça. Tem que ser apegado a Fluminense e Fernando Diniz. Impressionante como o Fluminense e o Fernando Diniz, com poucos ajustes táticos, com um jogador a menos quando isso acontece, os caras vão para cima, velho. E é carrinho de cabeça, é claro, o time fica vulnerável, fica. Mas o time assume os riscos e vai tentar vencer. Mas o Bahia não conseguiu fazer isso. Rogério tem sua parcela de responsabilidade? Acho que sim, porque se mostra um líder inseguro na beira do gramado. Isso contagia os caras, mas os caras também têm responsabilidade, velho. faltou ao Bahia aquele punch final, aquele, sabe, aquela coisa de incendiar a torcida, de jogar, independentemente das questões táticas, de esquecer a dificuldade, sabe, velho? De encarnar o espírito tricolor e de falar, porra, vamos ganhar essa porra na marra. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, meu amigo, e time sem força, sem consistência, desorganizado, fragilizado emocionalmente, não conseguiu aproveitar o fator de 50 mil torcedores e viu o Vitória perder um caminhão de gols. Então, o saldo desse campeonato baiano. investiamos, né, velho? Perder o campeonato em casa diante da disparidade de investimento de qualidade para o time do Vitória com todo o respeito e reconhecendo todos os méritos do Vitória que fez por onde ser campeão baiano apesar da lambança da arbitragem hoje. Mas nós tivemos três bavis no campeonato baiano. O Vitória foi melhor em pelo menos dois. Hoje, um contexto muito específico e tal, por causa dessa influência nefasta da arbitragem. Mas não dá, velho. O Bahia perdeu o campeonato da forma que perdeu, sobretudo por aquela postura bunda molística no Barradão depois de botar 2x0. Então, o saldo é de um Bahia omisso nos bastidores, é de uma liderança insegura em relação ao Rogério Cine, e de uma supervisão se existe falha. Por que eu estou falando se existe? Porque várias declarações de Rogério Cine parece que quem manda no futebol do Bahia é ele e quem tem umas decisões é ele. Quem manda no futebol do Bahia? Quem coordena o trabalho de Rogério Cine? Quem cobra Rogério Cine? Ou ninguém cobra? eu gostaria de ter essa resposta sinceramente. E outra coisa também, velho. Esse time do Bahia tem consistência para fazer a campanha que se espera dele? tem? Everton Ribeiro pode ser uma peça intocável no time para o Campeonato Brasileiro? Esse meio de campo com o Caio Alexandre sustenta partidas contra times melhores nos domínios do adversário? O Bahia tem força mental para conseguir a regularidade num campeonato tão difícil? O modelo de jogo proposto é sustentável no Brasileirão diante desse pouco tempo para aprimorá-lo? É o suficiente o tempo que o Bahia teve aqui para jogar da forma que ele gostaria espero que essas respostas venham rápido e sejam positivas e que não venham com bravata e que não venham com falta de educação e coletiva e que não venham com maus tratos com os colegas que fizeram os questionamentos necessários a serem feitos nesse momento que venham com ação com atitude e com resultados que bom que domingo já tem jogo do Campeonato Brasileiro e quarta-feira já tem quarta de final da Copa do Nordeste que é um título maior do que o título de campeão baiano os cenários para essas respostas serem dadas são esses e o torcedor do Bahia vai cobrá-las não venha com os colegas e com os colegas Obrigado.